Açúcar 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 Quando vem doce, minha rima gelada, até parece que trabalho na açucara Porque quem nos gosta tá doçado, dúvida, as perguntam, o meu eu sou no estado O meu grupo deixa assustado, a partir pode marcar, tipo, já assinale Baby, gostou tá me dá um sinal, e eu não maio fisco, é confidencial Mas, cuidado com as parábolas, beat, rematado, tua parábolas Porque, cani bico é no sofá, mas aqui ninguém me zobrigo assim E eu, todos os dias sempre fresco, por isso é que você me chamou assim Sabo da calma, tamo a fazer um pé, lê Beat, tá açucarado, vou pôr mais açúcar aqui pra fazer, mele Açúcar, para lá, de cantar despacito Quer chegar onde eu cheguei, lá sou mais despacito Tô com o lefuto, já fui eu que reguei, vou subir perto barato Vim na praça do rock, mano, amor de boca Mas, depois de cantar, que zombi não vou pra na sembra Porque, tô deixando colhido o vidro em canto de orelha E o vosso com o vidro testa, de cantar e amém O que? A.S. Canta um bue Beat, açúcar, melhor que mergulhei, imagina só como vou lhe açucarar A.S. Canta um bue 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 A.S. Canta um bue